Basicamente, a nossa luta é em prol da música rev, feita em português. E o que certas soas, a dada altura, não entendem, é que isso não tem muito a ver com fama nem com dinheiro. Buentos niggas querem ser famosos, notados, vistos, está à procura de riqueza. O que prevalece no fim disso tudo, que muitos chamam de raça ou de game. É a verdade, a honestidade, a amizade, porque de resto é só trabalho. E honestamente, eu acredito em todos que acreditam em mim. Todo mundo tem um dom, todo mundo tem uma qualidade. E até certo ponto, essa qualidade só precisa ser evidenciada. É da merda para o topo, com a minha família, pausados na esquina tipo mobília. A gente trata a tua filha tipo o Facebook, quando a gente gosta partilha. Ontem criticavas, mas agora elogias. Opinão mudou, bom que a mesma. A crescer na linha de sinto, única coisa que eu tive a mãe, mas niggas, foram problemas. É festa, vem das ruas, tu sabes que é verdade. Então é lá que a gente come. São baratos, ainda assim, são quatro carros. O carro mais barato, único carro que está no nome. Meu irmão teve anos na prisão. A rota já limpou muito o chão. Já tive, quando o G meti, deu muita confusão. Para deixar um cabrão do Tuga, tenta ser nosso patrão. Agora eu cozinho o meu próprio pão. Querem saber como é que um gajo vive? Mas niggas, eu tenho muito o que eu não preciso, porque um dia precisei e não tive. Livre, sou eu, the real, the baddest. I'm the real one. Boy do rappers, but I don't feel none. Boy do punchlines, but I feel numb. Você é só o espelho do NGA, ouve um conselho do NGA. Não tenta bifar, pisar se não, vais me obrigar a acordar, quem? O velho NGA. E quando isso acontece eu desligo, então separem o joio do trigo. Minha filha tem um quarto no cubico, e ela nem sequer viveu comigo. Levas tudo cheio. Vocês estão a se livrar, coca mano. A cena é pura, vem do black mano. Aqueça a tua faca e corta a placa mano. Essas madafocas não preservam o nosso rato mano. Vocês estão a se livrar, coca mano. A cena é pura, vem do black mano. Aqueça a tua faca e corta a placa mano. Essas madafocas não preservam o nosso rato mano. Vocês estão a se livrar, coca mano. A cena é pura, vem do black mano. Aqueça a tua faca e corta a placa mano. Essas madafocas não preservam o nosso rato mano. Vocês estão a se livrar, coca mano. A cena é pura, vem do black mano. Aqueça a tua faca e corta a placa mano. Essas madafocas não preservam o nosso rato mano. Levas tudo cheio. V-V-I-T. Transcrição e Legendas Pedro Negri